A gente sempre ouviu em termos de relacionamento o conselho de que a gente tem que focar na qualidade das pessoas. Não olha pelo lado bom, pela qualidade. Então, quando a gente está começando um relacionamento, a gente geralmente olha para o que a pessoa tem de bom. E isso é natural. A gente acaba se sintonizando com aquela pessoa e você realça os seus olhos àquilo que ela tem de bom. Só que a gente precisa começar a observar o defeito, aquilo que incomoda na gente, naquela pessoa. E não tentar colocar panos quentes em cima disso. Porque o que acontece com a maioria dos relacionamentos é que as pessoas entram pelas qualidades. Não, fulano tem isso, tem aquilo. E aí, depois, com a intimidade, começa a realçar muitos defeitos e você descobre que aqueles defeitos são difíceis de conviver. Então, quando você começar o relacionamento com alguém, observa se aquela pessoa realmente tem algo que te incomoda. E se você tem capacidade ou não de conviver com aquilo. Geralmente, o que incomoda no outro é o que a gente possui também, viu? Então, também é uma oportunidade de você se auto-observar e, de repente, até você tentar melhorar. Lembre-se sempre também que a gente nunca conserta o outro nem faz o outro mudar. O que a gente consegue é nós nos modificarmos. E, às vezes, você observando o defeito do outro é uma oportunidade para você se consertar. Então, fique esperto aí nisso na hora de se relacionar com alguém.